Música Superior Tribunal de Justiça reconhece o uso indevido de marca e determina o cancelamento do domínio de empresa de turismo. A decisão foi dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um recurso especial envolvendo duas empresas de viagens, a Decolar.com e a Decolando Turismo. A ação foi movida pela Decolar.com que acusava a concorrente de fazer uso do nome e layout muito semelhantes, o que poderia causar confusão e desvio de clientela. Afirmou ainda haver má fé por parte da outra empresa, já que o registro de marca foi feito depois do registro da Decolar.com. No processo foi pedido que a Decolando Turismo fosse proibida de usar qualquer marca com o mesmo verbo, além de danos morais e materiais pela concorrência desleal. O caso veio para o STJ, onde a relatora, a ministra Nancy Andrigui, reconheceu que a Decolar.com é mais antiga, com domínio na internet e marca anteriores aos registros da Decolando Turismo. A ministra lembrou que o Comitê Gestor da Internet no Brasil prevê que os nomes de domínio que induzam terceiros a erro, desrespeitem a legislação ou violem direitos de terceiros, não podem ser submetidos a registro. A relatora defendeu ainda a indenização por danos morais, como forma de reparação à ofensa à imagem, identidade ou credibilidade do titular do direito tutelado. O voto foi seguido por todos os ministros da turma. Além de perder o domínio na internet, a Decolando terá que pagar R$ 50 mil de indenização para a Decolar.com. Música Música Música